Fala galera do Youtube, Orocasio aqui, começando mais uma análise honesta no canal E a análise honesta dessa vez, como vocês podem ver, é de Hades, jogo lançado no dia 17 de nove de 2020 Para Nintendo Switch e PC Esse game foi desenvolvido pela Supergiant Games Para quem não conhece pelo nome, é a mesma desenvolvedora de Bastion, Transistor e Pyre Jogos que aliás eu amo pela qualidade que os mesmos apresentam No caso de Hades, não é diferente e o jogo caiu no gosto da crítica e dos players O porquê disso eu explico para vocês depois da abertura Bom, antes de falar aí dos pontos positivos do game, que aliás são muitos Eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Supergiant Games pelo trabalho foda apresentado em Hades Para vocês terem uma noção, esse game é um beijo na boca dos fãs de todos os jogos deles Tendo a ação rápida de Bastion, a atmosfera e profundidade de Transistor E a narrativa ao estilo de Pyre Isso, cara, é um exemplo de jogo Pegando tudo o que existe de bom em títulos passados E colocando em um só pacote, sem estragar a individualidade do projeto Enfim, voltando ao jogo Hades, como já está sendo demonstrado aí na gameplay, é um jogo roguelike Você joga com o personagem Zagreus, desculpa se eu estiver falando o nome errado Que é filho de Hades Para concluir seu objetivo de escapar do inferno rumo ao Olympus Como todo roguelike, você joga até onde você consegue Morreu? De volta para o começo Dando a você aí a oportunidade de se equipar melhor Evoluir seu personagem e tentar novamente O progresso de Hades quanto a isso é um tanto interessante A cada tentativa de fuga depois de evoluir seu personagem E escolher a arma, é claro É randomizada a ajuda dos deuses que aparecem no formato de um orb no mapa Cada um deles te dá um poder diferente na evasão Ataques normais, ataques especiais E ajuda no que seria um modo fúria Para dar um exemplo mais claro O meu poder preferido é o de Zeus Que faz com que você solta raios que pulam de inimigo para inimigo Quando você os atinge Inclusive foi graças a esse poder aí de Zeus Que eu acabei conseguindo concluir o jogo Porque outra coisa que eu posso falar aqui, aliás É que o jogo é muito difícil, cara Que nem todo roguelike, esse jogo não vai segurar sua mão Mas se você gosta desse tipo de jogo Se você gosta daquele estilo old school Velha guarda dos games Que você tinha um desafio à sua frente Você adorava aquela sensação de quando você vencia esse desafio Esse jogo é para você E para aliviar essa dificuldade É lógico que você vai precisar evoluir seu personagem E para eu explicar a evolução do personagem Primeiro eu preciso explicar a fórmula do game Raids funciona assim Você vai ter as áreas na sua tentativa de fuga Cada uma dessas áreas vai ter vários inimigos E para prosseguir você tem que limpar esses inimigos Derrota todos ali e você vai poder prosseguir para a próxima área Toda vez que você for prosseguir para a próxima área Vai ter uma porta Essa porta vai ter um indicativo do item que você vai receber Como recompensa por limpar a área seguinte E é aí que a gente entra na evolução do personagem Porque você pode receber gemas da escuridão Que no caso servem para você comprar talentos No espelho lá do quarto dos agreus Você pode receber chave Que serve para você No começo vai servir para você desbloquear todas as armas E depois vai servir para você desbloquear mais talentos no espelho A gente tem algumas moedas Que são moedas de ouro Para você comprar itens ao decorrer da sua jornada Para você comprar itens na lojinha do Caronte Que geralmente aparece antes da sala de um chefe Você vai ter gemas que você pode gastar Fazendo mudanças cosméticas no salão de redes Na casa de redes Ou para colocar lojas e outros itens como fonte de vida Espalhados pelas áreas pelas quais você vai passar durante a sua jornada Você também recebe um item que você pode dar de presente para NPCs E quando você faz isso você recebe Itens, uns equipamentos que cada um deles tem uma passiva No caso aí da gameplay ao fundo eu estou usando um anel que me dá mais uma vida Eu também comprei alguns talentos aí Então no caso eu tenho três vidas Estão mostrando acima da minha barra de HP E você vai precisar fazer isso O meu conselho Se você estiver jogando game As primeiras coisas que você tem que fazer Desbloqueia as armas Depois você vai Você usa as gemas da escuridão Para upar ataque Primeiro de tudo, cara Upa o dano que você dá nos inimigos Depois você vai Upar a quantidade de vidas que você vai ter Para você Quando você morrer Você já volta ali com Uma quantidade de HP Para tentar se manter vivo Até a próxima área Isso é muito importante Cara, porque não dá É lógico que tem jogador aí Tem nego muito viciado Que não precisou de nada disso Só que eu recomendo para vocês Caso o jogo estiver difícil demais Porque quando você chegar lá em cima Porque quando você chegar lá em cima Você já estiver chegando perto do último boss E você morrer Voltar desde o início Porque você não tem nenhuma vida extra Mano É dar uma raiva Cara, dar uma rage de fudida E quando se trata das armas que eu falei aí atrás Eu vou citar para vocês aqui Quais são elas Que no caso A Stygios Que é a espada inicial do game O Coronash Que é um arco e flecha A Aegis Que é um escudo Varata Que é Praticamente uma lança Malfon Que são luvas Para você dar soco nos inimigos mesmo Eu não gostei muito dessa arma não Eu vou explicar mais para frente E da Exagrif Que é Uma arma de fogo Eu vou falar para vocês Ah, se vocês me perguntarem Qual que é Quais são as armas Que você mais gostou no jogo Eu vou falar para vocês Que as mais fáceis para mim Foram a Coronash E a Varata Olha Dependendo do jeito que você joga O jogo Tipo Você vai escolher as suas armas preferidas Que vão facilitar para você vencer o game Para mim foram essas duas Para você pode ser outras Isso, cara É o que há de especial nesse game Porque cada uma dessas armas Elas funcionam de uma maneira diferente Então você vai ter que jogar De um jeito diferente E isso é excelente, cara Porque elas destacam A fórmula que você tem Como é que eu falo Para exibir suas habilidades Quando você está passando De área a área Então para mim, cara Quando eu estou jogando de lança Ou com A porra do arco e flecha Porra Nada me para E eu vou falar para vocês Cada uma dessas armas Por mais que eu tenha gostado Somente de duas Para o meu estilo de gameplay Cara É uma sensação muito boa A jogabilidade do jogo É excelente Cada um desses equipamentos Brilha em jogabilidade Cara Funciona muito bem E Por exemplo Para certos tipos De inimigos E chefes Elas são boas Podem ser boas Ou ruins Mas isso, cara Traz A diferença Que você espera De um jogo Você não vai jogar Algo Repetidas vezes Como um game Roguelike Que igual Reis é Se você ficar fazendo Só a mesma coisa Se você não sentir Que aquilo Que você está fazendo Cada vez Que você for tentar Fazer uma tentativa De fuga É diferente Então, cara Eu garanto para vocês É diversão Sem limites Bicho E quando vocês Escolherem aquela arma Assim Essa aqui é a minha Vocês vão entender O que eu estou falando Em questões de gráfico O jogo é simples Como vocês estão vendo Mas o estilo De arte Cara Como eu falei Lá atrás Que eles usaram De um jogo De um jogo Anterior Que no caso Seria Atmosfera A profundidade A arte De transistor Cara É impecável Na minha opinião Cara Para mim Eu acho Que é Muito bonito Se vocês estão vendo E vocês acham Que não Aí vai de vocês Mas esse estilo De arte Me agrada A trilha sonora É foda Para caralho Os chefes Do jogo São muito Bem feitos Eles sempre São Como é que eu falo Como eu falei Para vocês Dependendo da arma Que você está usando Você vai Ter ali Um jeito De matar eles Que para você Vai ser mais fácil Ou mais difícil E tipo Por exemplo Eu vou dar um Exemplo da Hydra Você está batendo Na Hydra Porque seu personagem Já está forte Quando você chega nela Praticamente Você está ali Detonando ela E ela para Com o escudo E chama Outras cabeças Que vão aparecer ali Que você vai ter que derrotar Para tirar o escudo dela Enquanto ela ainda Está te atacando É uma dinâmica Fodida E se você ficar parado Outro conselho Que eu dou para vocês Não fiquem parados Quando vocês estiverem Jogando numa área Ou quando tiver Um chefe No caso De vir Mais de um Ou no caso De ter vários inimigos Cara Ficar parado Nesse jogo É morte A não ser Que você tenha Poderes que nem O de Poseidon Que você Basicamente Joga os inimigos Longe Mas mesmo assim Cara Quando vocês chegarem Por exemplo Eu acho que o jogo Realmente Começa a ficar Como que eu falo Ardido De difícil Ardido É a palavra Como que eu falo É a melhor palavra Que eu achei Para caracterizar Isso Quando você chegar No Elísio Cara Meu Deus do céu Aí o bicho Pega O chefe De lá Por exemplo É o Teceu E o Minotauro Mano Que dupla Desgraçada Cara Lembrem Do que eu falei Não fiquem parados Bom O que mais Eu posso falar De raids Cara Eu acho Que eu falei Tudo Que eu tinha Que falar Do jogo É isso Aí mesmo Se você Gosta De roguelike Esse é o jogo Para você Cara Se você Gosta De jogo Desafiante Esse é O seu jogo Sem mais Não tem Desculpa Cara O jogo Recebeu Como eu falei Antes 92 De 100 Nas reviews Mundiais E recebeu Na Steam Notas Extremamente Positivas Com 98% De aprovação Só 2% De reprovação Cara Isso Para um jogo Desse ano Cara Porque vamos Ser sinceros Os jogos Desse Desse ano Puta que pariu Cara Tá doído Uns jogos Ruins Mesmo Tanto que eu já Não tava nem Fazendo análise Honesta direito Porque Eu já tava Cansado De fazer uma Análise Atrás da outra De jogo Horrível E no caso São análises Negativas Isso não é Só ruim Para mim Que estou Fazendo análise Como é ruim Para você Também Que está Assistindo Ai de Urokaze Qual que é o preço De Hades Não vai me falar Que é 200 reais Não O jogo É 47 reais Olha que maravilha Um preço bacana Que cabe na carteira De todo mundo Se você tiver ali Podendo gastar Esse dinheiro Vai lá E pega o game Não tem Microtransação Não tem Essas palhaçadas A única coisa Que é vendida Separada do jogo No caso É a trilha sonora Que aliás Eu não sei Se eu comentei Ali atrás A trilha sonora Desse jogo É impecável Combina Muito com o jogo E na hora Dos chefes Você sente O hype Você jogando Desviando Do chefe Tentando matar Ele Aquela música Que geralmente Combina Com o chefe Que ela está Tocando de fundo Cara Sinceramente Eu não tenho Olha para vocês Verem Eu não tenho Nada negativo Para falar do jogo A não ser Das luvas Que eu falei Das armas Mas isso é Como que eu falo É do meu estilo De jogabilidade Para mim Foi muito difícil Com as luvas Porque você Fica muito Como você tem Que mexer Demais E as luvas Geralmente Você atinge Só de perto Você fica Mais vulnerável Para inimigos Especialmente Quando eles Aparecem Com armadura Então É a única Reclamação Que eu tenho Mas essa Reclamação É do meu estilo De jogo É do que eu Prefiro Na minha Gameplay Então Praticamente É um ponto Negativo Pessoal Eu acho Que para vocês Vai ser diferente Como eu disse Aí varia demais Na jogabilidade De cada arma Que você usar E é isso aí Cara Eu acho Que a minha Nota final Para Rades É um 9 De 10 Com o selo Épico Bota o selo Épico Aí na tela De qualidade Esse jogo Cara Veio para provar Que os jogadores Estão atrás De diversão Eles não Estão atrás Da sua Como que eu falo Do seu lado Político Da sua opinião Política Que você enfia Nos seus jogos Que nem Certos jogos Que estão aparecendo Aí na tela Fizeram E deu tudo errado Eles não estão Querendo um jogo Cara Que Por exemplo Você vai jogar Você joga Umas 6 7 horas De campanha E depois tem um Multiplayer Lotado De microtransações Fazendo o jogo Parecer mais um Cassino Esse jogo Aqui Já está Dando Muita grana Para os desenvolvedores E é mais Do que merecido É um jogo Para você pegar Senta ali no sofá Se divirta O que você comprou É o que você tem Para você jogar E fim de papo Não precisa você ter Essas porcarias De microtransação Não precisa Você tentar Lacrar Durante a gameplay Ninguém quer Ninguém quer isso Cara Videogame É para você divertir É para você Fugir um pouco Dessa realidade Maçante Dessa realidade Horrível Que a gente está vivendo Agora E é isso aí Desculpe aí Pelo desabafo Mas Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam Que a próxima análise É de Mafia Definitive Edition Que aliás Eu também Tenho várias coisas Boas para falar Finalmente Análises honestas Uma boa Atrás da outra Porque eu só estava Fazendo análise De jogo ruim É isso aí Grande abraço A todos vocês Não se esqueçam De avaliar o vídeo E compartilhar Nas suas redes sociais É isso aí Até a próxima Análise honesta Análise honesta